Como que a corrupção está enraizada aí e uma omissão da Procuradoria-Geral da República. Crimes que nós queremos ver aqui também, corrupção em relação aos próprios filhos do Bolsonaro, ao então deputado Bolsonaro. O nosso repúdio a toda corrupção nesse governo. Ao Rio de Janeiro, com o deputado Carlos Jordi. Obrigado, senhor presidente. Bom, ouvir petista falando de combate à corrupção é hilário. É tipo ouvir o Champinha falando de combate ao estupro ou do casal Nardone à defesa da criança. Mas não foi para isso que eu vim aqui hoje. Vim falar a respeito de uma notícia que foi vinculada ontem, que fala que justiça condena dois homens por protesto em frente à Casa de Moraes. Ou seja, duas pessoas que em 2020, naquela oportunidade em que o presidente iria nomear a ramagem como diretor da Polícia Federal e teve esse seu direito e dever cerceado pelo ministro Alexandre de Moraes, pessoas foram manifestar-se, protestar contra essa ingerência, contra essa interferência indevida, essa usurpação de competência de Alexandre de Moraes e impedir que ele pudesse estar delegando quem seria o novo DG da Polícia Federal. E a Constituição, ela é clara, ela garante esse direito de que as pessoas possam manifestar-se pacificamente. Isso é um direito constitucional. Mas o que me causa estranheza é que o STF não teve a mesma postura, por exemplo, matéria de 12 de fevereiro de 2014. MST tenta invadir a STF em Brasília. PM usa a bomba para dispersar manifestantes. Outra notícia, veja, MST invade Brasília e entra em confronto com a polícia. Estadão, 6 de junho de 2006, sem terra, invadem, depredam e deixam feridos na Câmara, aqui, isso, aqui na Câmara dos Deputados. E nada aconteceu a esse movimento terrorista. MST invade, depreda, sede de entidade do agro em Brasília. Isso foi recentemente, foi em 18 de outubro de 2021. 3 de agosto de 2015, MST invade sede do Ministério da Fazenda em Brasília. 23 de setembro de 2015, MST invade o Ministério da Agricultura, picha, saguão e quebra a porta de vidro. Manifestantes do MLST invadem a Câmara. Bom, são inúmeras as vezes em que movimentos sociais, esses que dizem que lutam pelo direito da população, da reforma agrária, em que fizeram vandalismo, terrorismo e o STF, nada fez. E agora, o que me causa estranheza também, é ver os deputados do PT, os deputados da esquerda, aplaudindo tudo isso. Mas a gente sabe por quê. O PT, outra reportagem, apaga a publicação em que relaciona Alexandre de Moraes ao PCC. Pois bem, Alexandre de Moraes, que era inimigo de outrora, do PT agora se tornou aliado. Aliás, aliado não, né? Aliado não. É que, na verdade, agora, ele é usado convenientemente porque ele é contra Bolsonaro e seus apoiadores. E aí eles apagam esse tweet em que relacionavam ele ao PCC. Mas é óbvio, né? Porque quem tem aquelas duas letrinhas tem medo. O petista é tudo frouxo.